Nós estamos na Avenida Joaquim Nelson, no Disseu Arco Verde. Uma moradora aqui do bairro postou no CidadeMeioNorte.com uma foto dessa faixa de pedestre. Olha, aqui a situação é difícil, as pessoas têm dificuldade de passar por aqui, embora seja uma faixa, mas está completamente apagada. Carro aqui, olha, em cima da faixa. Agora há pouco nós flagramos aqui uma senhora já de idade com um garoto tentando passar e as pessoas não respeitam. Os motoristas passam em alta velocidade. Essa é a denúncia da telespectadora Edinalda. Aqui, olha, ninguém para. Se tiver alguém para passar aqui é confusão. A gente presenciou isso aqui e olha só, a faixa completamente apagada. Os moradores estão reclamando. Aliás, igual a essa aqui, existem várias aqui nessa Avenida Joaquim Nelson, aqui que divide o Disseu Arco Verde com o Renascença Parque Itararé, aqui na região sudeste, no Grande Disseu. Você pode observar aí um carro em cima da faixa, a faixa, repito, apagada. E a moradora postou aqui, ela disse que já passou pelo menos 30 minutos, pelo menos é o que ela diz aqui, para poder passar. E os motoristas não respeitam a sinalização, não param. E aí as pessoas ficam aqui esperando a boa vontade, dia algum, uma hora um motorista parar para saber realmente que hora pode passar. Mas aqui, essa é a situação. Nós vamos conversar com o pessoal da S-Trans, para saber o que pode fazer com essa e outras mais faixas de pedestres aqui do Grande Disseu. Nós estamos mostrando aqui que realmente os motoristas não param, eles passam em alta velocidade e não adianta pedir, embora a faixa seja um aviso que tem que parar. Igual a essa faixa que nós estamos mostrando, na mesma avenida existem outras, nas mesmas condições. O que é preciso fazer para melhorar? Veja bem, nós estamos com algumas equipes em campo, refazendo algumas sinalizações horizontais, devido ao tempo e ao fluxo pesado, porque sinalização horizontal a gente usa hoje, a tinta base de resina acrílica, ela tem uma capacidade de duração de seis meses, dependendo do fluxo. Então, um volume veicular muito grande, essa demarcação, a vida diminui e ela passa a ter em torno de três meses. E lá no Disseu, é um volume considerável, uma das principais avenidas da cidade, e que a duração dela não chega ao seu total. Então, nós temos algumas equipes em campo, em torno de quatro equipes em campo, cadastrando todas essas, principalmente essas faixas de pedestres, para que possam ser renovadas a tempo, a contente. Infelizmente, a cidade cresce, cresce longitudinalmente, não verticalmente, cresce horizontalmente, e isso causa um pouco de transtorno na hora da gente fazer a renovação dessa sinalização. Mas já está na programação. A avenida principal do Disseu, não só a principal, mas como algumas avenidas ao redor do Grande Disseu, vão sofrer agora...